Caju! Diga, meu filho! Vamos convidar Genival Lacerda pra cantar com a gente Raidinho de pilha! É o véio! Vem se mora, meu filho! Chega, Genival! Vamos se mora! Sapeco nó! É, né? Ai! Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro e fiz a dancerão Habitando o Paraíba, não foi brincadeira Servente de pedreiro pra ganhar o pau Fiz a economia, deixei de fumar Comprei um raio de pilha e mandei pro bebê Fiquei bom doé a vontade quando eu regressei O raio que eu dei pra ela, ela doou pra alguém Mas ela deu rádio Ela deu rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O raio que eu comprei Pelo presente Ela deu rádio Nem me disse nada Ela deu rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu cortei Eu sou honesto, sou trabalhador Mas não gosto de deporte com a minha cara Não vou enfeitar boneca pros outros brincar E não vou pintar o sede nesse pau de arara Não atulero tanto desabouro Tem mulher que só aprende quando o couro desce Pra gente ficar imbrando Vou lhe dar uma sova Pois o rádio que eu comprei Todo mundo já conhece Ela deu rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei Pelo presente Ela deu rádio Nem me disse nada Ela deu rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu cortei Fico! Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro e fiz a terceira A vida do Paraíba Tão foi brincadeira E disse a venda de pedreiro Pra ganhar o pão Fiz economia Dequei de fumar Comprei o rádio de pide Mandei pra meu velho E fiquei muito revoltado Quando eu regressei E o rádio que eu dei pra ela Ela deu rádio Ela deu rádio Ela deu Eu disse nada E ela deu rádio Como? Ela deu sim Foi pra fazer pirraça E ela deu de graça O rádio que eu comprei E lhe presentei E ela deu rádio E nem me disse nada Ela deu rádio E ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça É comigo, é Eu fui honesto Sou trabalhador Mas não gosto de de boche com a minha cara Não vou enfeitar boneca pros outros brincar E não vou pintar o sete nesse pau de arara Não atulero tanto desaforo Mas tem mulher que só aprende quando o tolo desce Pra gente ficar em fato Eu vou lhe dar uma sopa Pois o rádio que eu comprei Todo mundo já conhece E ela deu rádio Ela deu rádio E nem me disse nada E ela deu rádio E ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei E lhe presentei Ela deu rádio E nem me disse nada E ela deu rádio E ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei Viva! Obrigado! Obrigado! Que Jesus abençoe a todos! Obrigado, Genival! Mas tu é bom mesmo! Ele só é feio, mas bichinho é bom né? Obrigado! Jesus abençoe a todos Parabéns! Seu Genival Mais esse sucesso Que Deus abençoe! Valeu! Beijão pra essa banda maravilhosa aí Valeu